Você confere agora um panorama sobre a situação política na Europa. O nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, analisa as eleições na Holanda que frearam o avanço da extrema-direita e as expectativas para a eleição presidencial na França, que acontece em abril. A cena política europeia está bastante agitada. Depois do fracasso do partido de Gert Wilders, o líder de extrema-direita da Holanda, em se tornar o partido mais votado no Parlamento Nacional, embora tenha tido uma boa atuação, ficando em segundo lugar apenas atrás do Partido Liberal do atual primeiro-ministro Marc Routhi, as atenções se voltam para a eleição francesa, cujo primeiro turno deve acontecer ao final de abril, com o segundo turno prometido e esperado para o começo de maio. Há novidades na eleição francesa. Marine Le Pen continua cotada para ir para o segundo turno, representando a extrema-direita. Entretanto, a candidatura conservadora de François Fillon, até então o favorito no caso de um segundo turno, está fazendo água e também a situação do seu partido republicano está complicada, porque ele se recusa a deixar a competição. No seu lugar está subindo Emmanuel Macron, um egresso do Partido Socialista, que é tido como liberal ou neoliberal em questões econômicas, mas mais aberto em outras questões, como, por exemplo, a relação com os imigrantes refugiados e com as pessoas de religião muçulmana. Aqui na Alemanha, o Partido Social Democrata confirmou Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu, como seu candidato a primeiro-ministro. As pesquisas de opinião sobre intenções de voto dão, pela primeira vez, o seu Partido Social Democrata um pouquinho à frente da União Democrata Cristã, da chanceler Angela Merkel. Essa situação se deve tanto à ascensão do Partido Social Democrata, depois que Martin Schulz anunciou uma pequena virada à esquerda, prometendo, inclusive, revisar certos aspectos da chamada Agenda 2010, que o seu próprio partido implementou com o auxílio do Partido Verde e de inspiração neoliberal no começo deste século. Aí também se deve, essa situação, à diminuição das intenções de voto na União Democrata Cristã, da chanceler Angela Merkel, que vem perdendo eleitores para o Alternative für Deutschland, partido de extrema-direita, sem a radicalização dos neonazis, que possivelmente terá pela primeira vez espaço no Parlamento Europeu, na eleição que deve acontecer no segundo semestre. No modo geral, as atenções se voltam também para uma decisão considerada algo surpreendente por parte da Corte Suprema da União Europeia, autorizando empresas a proibirem o uso de símbolos religiosos, político-partidários ou outros em suas dependências. A decisão da Corte, aparentemente, é igualitária, atingindo todos os símbolos. Porém, se sabe, pela prática, que essas proibições vêm sendo feitas em relação, sobretudo, às mulheres muçulmanas e ao uso da chamada hijab, aquele véu que cobre a cabeça das mulheres muçulmanas, deixando ver apenas o seu rosto, as suas feições. Há casos de mulheres muçulmanas que foram, inclusive, demitidas por se recusarem a deixar o uso da hijab. É uma atitude que não deixa de ser discriminatória, apesar do seu caráter aparentemente igualitário, e que, mais uma vez, promove, além de uma discriminação religiosa, uma discriminação contra mulheres, porque são elas que usam a hijab, e a hijab é que vem sendo objeto de proibições por parte de empresas em alguns países europeus. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.